Agora nós viemos aqui no caçua. Ih, já tô toda desgovernada. Aqui, ó. O que? Não. O que? O nome do tecido. Que nome? Vamos comprar. Eles sabem que mete a costura? Tem. Qual é a equipe? A pelúcia, mostra aqui, minha amiga, a pelúcia. Aham. As pelúcias. Os preços. Gente, é caçula de madureira, hein? Dá um oi. Aqui que ela se faz. É o quê? Ai, gente, que engraçada a boneca. Oi, gatinho. Oi, gatinho. Galinha, ela tem um pouco. Já teve um pouco. Tchau, gatinho. Ai, aqui, doida. Oi, menina. Olha lá, tá caro aqui. Eu comprei essa. 11 e pouco. Quem pensa em mim? Gente, no caçula está caro, como eu quis dizer. Tô repetindo que eu não sei se tá sendo, não tô falando. Que gracinha hoje. Baú. Eu comprei um negócio desse pra pintar, até agora eu não pintei. Gente, quanto? Barato, 80 reais. Olha lá, pisa no meu pé. Ai, olha que lindo. Pro cantinho do café pra minha casa nova. Ali é mais melhor de bom. Mais melhor de bom. Ai, que parei de maneira lá. Imagina uma foto ali. Agora ela vai procurar o quê? Textura de sorvete. Mas eu acho que não tem. Não tem. Já tem a dela. Já tem a dela. Vou abrir lá, tem uma azul lá. É, mas já tem a dela. Não tem a dela. Não tem a dela. Não tem a dela. A minha parte, a minha parte. O que aconteceu? Mãe! 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 Bom, gente, assim ficou a maquiagem dela Que eu fiz Da Emily, amor da minha vida Gente, ela só tem 15 anos, ela trabalha comigo lá na loja